Tratamento para barba encravada. A melhor forma para tratar os pelos encravados da barba é deixar que ela crissa naturalmente, evitando barbear. Porém, se demorar muito tempo para melhorar pode-se experimentar fazer uma esfoliação leve no rosto, utilizando este esfoliante caseiro, por exemplo. Mesmo assim, quando os pelos encravados não melhoram ou evoluem para uma situação mais grave, deve-se consultar um dermatologista pois pode ser necessário realizar um tratamento a lazer para desencravar o pelo e produzir um efeito anti-inflamatório e antimicrobiano, que evita que a barba volte a encravar quando crescer. Como evitar que a barba encrave? Para evitar que os pelos da barba voltem a encravar, alguns cuidados importantes e simples incluem lavar a barba com água morna e sabão, antes de barbear. Não esticar a pele durante a raspagem. Utilizar uma lâmina nova e bem afiada. Barbear no sentido do crescimento da barba. Fazer movimentos curtos. Evitar passar a lâmina duas vezes no mesmo local. Nos casos em que a barba encrava frequentemente, pode ser necessário consultar um médico dermatologista para iniciar tratamento com cremes esfoliantes ou remédios à base de corticoesteroides e antibióticos para combater a infecção e inflamação provocada pelo crescimento dos pelos. Em mais outerdades, pode ser necessário consultar o refeito do crescimento desatoures à base de corte sem이다. Veja a chance. Vamos lá.